Tem uma pessoa te observando, viu? Tem uma pessoa que está de olho em você. E esta pessoa, ela está olhando você e ela sabe tudo ao teu respeito. E ela está a te guardar. Porque ultimamente você tem passado por inúmeras batalhas. São lutas e são guerras terríveis. A qual o adversário tem levantado pessoas tão próximas a você, viu? Pessoas tão queridas. A qual você quer tanto bem se levantar te desejando mal. E desejando a sua queda e a sua ruína. Mas o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Ele me trouxe aqui para dizer para ti que ele ainda é o mesmo Deus, viu? É ele que te guarda e eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. Hum, vai mexer contigo, vai. Toca na menina dos olhos do Senhor para ver no que é que vai dar. O Senhor fará justiça e a justiça de Deus será feita sobre a vida de alguém. Alguém que está tocando na menina dos olhos do Senhor. O Senhor não vai permitir. O Senhor não vai deixar. E se for possível, ela bate. Se for possível, ele joga por terra todo o mal e toda a invertida contra ti. Ei, esqueça não, tá? As tuas orações não têm sido em vão diante do Senhor. Ele ouviu. E esse vídeo você sabe que é resposta. Resposta porque tu tens intimidade com o Senhor. O Senhor manda dizer vou eu entrar, vou eu fazer e eu vou entregar algo nas tuas mãos por esses dias. Você vai tomar posse de uma grande vitória. Vitória que você tem me pedido em oração. Tá chegando. Tá a caminho. Te prepara. Porque vai chegar em tuas mãos. Você crê nessa palavra? Se você crê, curte esse vídeo. Escreva nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção. E compartilha para três pessoas. Deus abençoe.